A inovação gera fissura. Uma descontinuidade nas práticas das organizações. Nesse sentido, o contrário da inovação talvez seja a tradição. Uma organização não pode ser integralmente inovadora, pois isso também pode desestabilizá-la. Os valores das pessoas, apesar de mudarem, necessitam de certa base de estabilidade. Existem também processos que necessitam da tradição. Ou, em outros termos, a continuidade é uma necessidade da vida em comunidade e também de uma organização. Essa convivência entre tradição e inovação não é uma convivência pacífica. Como lidar com essa tensão necessária e real entre a necessidade de inovação e a tradição nas organizações? Bom, essa pergunta, que é mais um tratado do que uma pergunta, é bem complicada. Então, como não admite uma resposta única, porque o tema de fato é complexo, eu vou alinhar aqui alguns pensamentos para, eventualmente, ajudar quem está pensando nisso também, elaborar os seus próprios. E se tiver depois ideias boas, eu vou adorar ouvir. Mas, vamos lá. Vamos por partes. Então, parte número um, é de fato, existe de fato, uma necessidade de haver processos. Que a pergunta fala como tradicionais e processos inovadores. Acho pouco provável que haja uma empresa contemporânea que tenha processos somente inovadores. Ou que tenha processos somente tradicionais, que vinha fazendo já há muitos anos. A empresa é uma coleção de processos que varia, que navegam entre esses dois mundos. Desde o essencialmente inovador, como a Xerox, há pouco tempo atrás, que deixou de vender máquinas de reprodução, de cópia, e vender toner, que é o cartucho de tinta e tudo mais, para ser um centro de gestão de documentos. Então, na década de 90, se não me engano, mudou o nome da empresa, que passou a se chamar Xerox, ou Xerox, The Document Company. Não é mais uma companhia que vende equipamentos somente, mas sim que faz gestão de documentos. Então, ampliou-se a sua competência, criou uma área nova, que inclusive traz muito dinheiro hoje. A IBM deixou de vender mainframes e computadores, e periféricos assemelhados, para a área de serviços, para se tornar uma empresa de serviços, fundamentalmente. Não só uma empresa de hardware, mas uma empresa de serviços. Há exemplos muitos. Então, os processos, inclusive, de chegada ao mercado, de oferta de valor, vão mudando. Agora, há processos que são fundamentais, e que mudá-los significa pôr em risco a própria continuidade da empresa. Então, eles podem ser aprimorados incrementalmente. Então, quando a gente fala do processo que é tradicional, para usar o termo que a pergunta usa, eles sim podem receber atenção inovadora, mas com muito cuidado, e normalmente que ocorre em pequenos graus. Então, quando a gente vê a folha de pagamento, por exemplo, de uma empresa grande, uma empresa que tenha milhares de funcionários, como era feita há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, há um mês atrás, são coisas bem diferentes. Continua sendo folha de pagamento, só que a eletrônica revolucionou a forma como se faz. Só que essa revolução nos últimos, sei lá, 5 anos, não foi tão grande assim, não foi uma re, mas sim uma evolução. Então, a tradição, também, sob ela, se aplica, se aplicam inovações, mas com pequenos degraus. Isso de um lado. Como compatibilizar, é a pergunta que se faz fundamental na minha percepção, do que se queira dizer a pergunta, que foi feita agora há pouco, é como compatibilizar as pessoas que cuidam, sob o ponto de vista de gestão de pessoas, as pessoas que cuidam das áreas, vamos chamar de tradicionais, e daquelas que cuidam das áreas, vamos chamar de inovação. O que pode ocorrer é uma tensão entre essas duas áreas, como se fossem nós e eles, dentro da mesma empresa, o que é muito ruim para todo mundo, para a empresa, para o nós e para o eles, seja lá quem forem. Então, eu acredito, a minha experiência tem me mostrado, que selecionar pessoas adequadas, com o perfil adequado para cada uma das funções, é a chave da saída. A saída continua sendo complicada, mas pessoas erradas em cada um desses lados, vamos dizer assim, dessa mesma moeda, vão produzir resultados desastrosos. Há pessoas talhadas para reproduzir, que se sentem muito bem, e não há nem mérito, nem demérito nisso, é só um jeito, que se sentem muito bem em processos que se repetem, em seguir a tradição, em ter um bom planejamento do começo, do meio e do fim do seu dia, até do começo, do meio e do fim da sua própria carreira. Há pessoas que se sentem muito felizes em fazer isso. E o reverso é verdadeiro, há pessoas que vivem com o pé no chão e a cabeça nas nuvens, gostam de, cada dia, fazer uma coisa diferente. Cabe à liderança, e esse é um papel fundamental do líder, conhecer o seu grupo, conhecer os seus liderados, para poder alocar o trabalho de cada tipo à pessoa de cada tipo. Se tiver essa flexibilidade. Alguém pode perguntar que no setor público nem sempre se tem essa flexibilidade, por exemplo. Porque o grupo de pessoas que você tem é pequeno e não foi você necessariamente que os formou e tudo mais. Muito bem. Aí a coisa vai ficando, posso dizer, que muito complicada de resolver. porque se uma pessoa, pense comigo, se uma pessoa que gosta da novidade, etc. e tal, é posta para fazer um processo rotineiro e não tem alternativa, vira quase um problema sem solução. Porque as pessoas não vão mudar do dia para a noite. Nem sei se elas vão mudar. Então, isso vira um problema quase que insolúvel para essa dinâmica, vamos dizer assim. Então, no meu entender, para diminuir essa tensão, o primeiro passo é escolher as pessoas certas. Um próximo passo que eu daria seria explicar para cada grupo a importância, explicar de modo que as pessoas não só entendam, como acreditem verdadeiramente. Por isso a importância da liderança também acreditar e falar com convicção a respeito do valor de cada um dos grupos. Seja o grupo focado no que é tradicional, seja o grupo focado no que é inovador, a empresa não funciona sem ambos operarem perfeitamente. Ou, pelo menos, não funciona tão bem quanto deveria. A empresa ou a instituição a qual estamos refletindo sobre. Então, entender perfeitamente qual é o seu papel e qual é o papel da sua área em prol do benefício maior também ajuda a criar um vínculo mais do que econômico, um vínculo emocional com o trabalho que se faz. E isso faz toda a diferença. Então, não interessa se você trabalha reproduzindo o que é feito já há alguns anos ou trabalha pensando no que vai ser os próximos anos. Se você tem consciência sobre a importância de cada um desses aspectos, isso também ajuda a diminuir a tensão. Um último aspecto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é sobre o que a pergunta fala de criar uma fissura, criar uma descontinuidade. E isso, a inovação tem como objetivo principalmente um tipo de inovação chamada de disruptiva, um termo que foi cunhado pelo professor Clayton Christensen da Harvard há pouco tempo atrás, alguns anos atrás. Disruptiva é porque a linha na qual o processo ou o produto vinha sendo conduzido de repente sofre uma descontinuidade. Então, disruptiva nesse sentido. Então, essa descontinuidade causa, de fato, um pequeno abalo na empresa. E as pessoas precisam estar treinadas e preparadas para absorver esse impacto. Coisa que é mais fácil falar do que fazer. Então, veja a Polaroid, por exemplo, que quem é tão velho quanto eu, já ouviu falar? A Polaroid é a máquina fotográfica que tira a foto e, se dizia naquela época, revela na hora. Os mais novos, coitados, não sabem o que é isso. Eu tenho inveja de vocês, mas, enfim, revela, a foto sai, fica um minutinho ali e já está impressa. Para usar uma linguagem mais moderna. Então, a Polaroid não quis abraçar a onda digital das câmeras digitais. Então, continua na lógica porque ela era muito boa em fazer o que fazia. Tanto que não havia outra concorrente. Era só a Polaroid. Só que o sucesso momentâneo a impediu de prolongar esse sucesso. Então, ficou parada no tempo. O chacoalhão que o externo pode trazer ao interno, no caso de uma inovação disruptiva, pode ser grande o suficiente para assustar tanto que a empresa prefere ficar onde está. com a ilusão de que o mundo vai se adaptar a ela. É uma ilusão. O mundo não se adapta, não. O mundo, a despeito do que você faça, ele vai sempre andar para frente cada vez mais rápido. Então, tão arriscado quanto seja inovar, tão arriscado quanto seja absorver mudanças para prover melhor serviço, é uma implicação necessária. Então, temos que estar preparado para ela porque é uma implicação necessária e quem souber fazer isso melhor, se dá melhor. Quem souber fazer isso pior, corre um sério risco. É isso. É isso.